Ele é o apóstolo mais conhecido do Brasil, nem tanto pelas curas que realiza, e sim pelas inúmeras polêmicas que acaba se envolvendo. Um religioso que tem uma história bem cabulosa. Como ser acusado de desviar dinheiro dos fiéis para comprar fazendas no Mato Grosso. Se eu tiver alguma fazenda, vá no cartório e pode trazer que eu assino ao vivo. Há quem acredita que o castigo de Deus cedo ao tarde chega, e parece que para o Valdomiro já chegou. Diante de tantas perdas atualmente, será que nessa conta o apóstolo chapelão também perdeu sua gigantesca fazenda? Porque diante da grave crise financeira que fez o Valdemiro perder milhões e milhões de reais, algo perto de um bilhão de reais, estaria completo o prejuízo à perda de suas fazendas também? Qualquer fazenda que eu possa ter, eu ponho o seu nome! É o que vamos descobrir nesse vídeo. Com o microfone em punho, Valdemiro Santiago, todo poderoso líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, caminha bambeando de um lado para o outro do altar, ficando bem no centro de um galpão de 18 mil metros quadrados, localizado no Brás, bairro da região central de São Paulo. 10 mil pessoas se aglomeraram ao redor do alto intitulado homem de Deus, todos em estado de atenção e êxtase, à espera de uma palavra, um toque, um abraço. É tudo o que o religioso precisava. Com o rebanho em suas mãos, agora é a hora do show. Então ele chora, gargalha, transpira e está completamente entregue à multidão. Eu acho que você até sonhou já trabalhando numa grande empresa, ganhando bem, trocando de carro. Com sua voz rouca, serve para abençoar. Eu vou te abençoar. Amaldiçoar. Eu às vezes fico meio irritado e mando a maldição e no outro dia eu já vejo o resultado na vida do sorriso. Então eu tenho que me controlar. Sempre ele está carregado de ironia, mas com um sorriso de canto de boca, ele vai levando sua vida de religioso, amados por uns e odiados por outros. Esse é o apóstolo mais polêmico do Brasil. Valdemiro Santiago é o pastor evangélico, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Existem diversas polêmicas e contradições envolvendo esse pastor. Como por exemplo, ele inclusive já chegou a vender tijolos supostamente zungidos. O apóstolo, como gosta de ser chamado, é um homem de origem bastante humilde. Se converteu para a religião evangélica com apenas 16 anos de idade. Daí em diante, muita coisa começou a mudar. Ele foi obreiro, pastor e bispo da Igreja Universal do Edi Macedo, tornando-se queridinho do proprietário da Universal e acabou ganhando a administração de sua própria igreja em Sorocaba, no interior de São Paulo. No ano de 1996, Valdemiro viajou para o continente africano com a missão de planejar o crescimento da Igreja Universal. A mando do bispo Macedo, o pastor teria ido fazer uma viagem de barco com alguns companheiros também da igreja. Em Moçambique, a alguns quilômetros da costa, o barco apresentou problemas e começou a afundar. Valdemiro, então, teria distribuído os três coletes salva-vidas que havia no barco entre os seus colegas. E o que Valdemiro fez é digno de cena de cinema. Ele nadou mais de 15 horas. Com dores no braço e pernas, e até mesmo com os olhos sangrando por conta do sal, segundo ele, conta que nadou próximo de tubarões e baleias gigantes. Mas que nos momentos mais difíceis, Deus enviou o anjo da guarda para salvá-lo. E chegando vivo até a praia, ele procurou ajuda. Segundo Valdemiro, dos três companheiros que estavam no barco, dois desapareceram no mar. Mas ele foi resgatado por um pequeno barco pesqueiro. Tempos depois, ele contava que tudo isso que aconteceu com ele, porque ele teria um chamado para deixar a Igreja Universal e fundar sua própria igreja. E foi no ano de 1997, depois de 18 anos na Universal, que Valdemiro se desligou de suas atividades como bispo e fundou sua própria igreja. A poderosa Mundial do Poder de Deus também em Sorocaba. E não deu outra. Valdemiro tornou-se o maior concorrente do Edi Macedo. E todo o crescimento de sua igreja fez com que ele acumulasse grande poder financeiro. Seu ministério religioso ganhou mais forças quando ele assinou o contrato com a Rede Bandeirantes, passando transmitir seus cultos praticamente o dia inteiro no Canal 21. Isso incomodou o poderoso Edi Macedo, que fez uma proposta monetária maior ao dono da TV Bandeirantes. E essa medida tomada pelo bispo da Universal fez com que Valdemiro começasse uma fase difícil e logo entrassem numa crise milionária, onde teve que inclusive demitir vários de seus funcionários. E essa crise segue até os dias de hoje e só foi piorando com o passar do tempo. Apesar da vida financeira do apóstolo ter sido sempre muito próspera, o líder da Mundial já teve diversos problemas judiciais relacionados com a sua empresa. Que Valdemiro é fazendeiro não é segredo para ninguém. E além do mais, não é segredo também que, já desde muitos tempos, estamos acompanhando sua vida, que mais parece uma verdadeira novela, diante de tantos escândalos envolvendo seu nome e de sua família. Toda a mídia da internet está voltada à atenção nesse líder religioso mais famoso do Brasil, que parece que uma sucessão de azar tomou conta dele, que o mesmo se vê cada vez mais se afundando em dívidas. Isso mesmo, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus está vendo seu império ruir na mesma velocidade em que se deu o crescimento. Tudo começou a ir por água abaixo quando, em um tempo de plena pandemia em 2019, enquanto pessoas morriam devido à grave doença respiratória que assolou o mundo, ele vendia por mil reais o caroço de um feijão, que segundo ele era mágico e ia curar a tal doença. O escândalo virou caso de polícia e o pastor foi acusado de estelionato. Logo vieram mais polêmicas e o pastor boiadeiro sofreu golpes financeiros dentro da própria família, o que resultou em fechamentos de diversas igrejas, inclusive emissoras por causa das dívidas. Valdemiro Santiago já perdeu inúmeros templos por ordem de despejo devido a uma série de dívidas causadas pela falta de pagamento de aluguéis e IPTU de seus próprios templos pelo Brasil. No litoral paulista, um dos maiores templos da igreja, localizado em Santo Amaro, São Paulo, cujo foi avaliado em 33 milhões de reais, foi a leilão em abril do ano de 2022 pela falta de pagamento de aluguel. A dívida ativa da Igreja Mundial com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é de 13,4 milhões de reais. E para piorar ainda mais, Valdemiro sofreu um duro baque financeiro e teve o templo sede da Igreja Mundial do Poder de Deus penhorado. O gigantesco templo, com um total de 46 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas, está avaliado em nada mais que 260 milhões de reais. O pior de tudo foi sofrer um golpe e perder milhões, tudo pela má administração de sua filha, que na época era casada. E ela e o marido administravam o dinheiro do pai. A filha foi afastada do seu cargo após essas perdas milionárias. Há quem afirme que a filha do Valdemiro perdeu nada menos que a bagatela de 800 milhões de reais. O ex-companheiro da filha do apóstolo atacou com força a família Santiago e deu um golpe que causou um rombo gigante. Em meio aos rombos de milhões ou quase bilhões, Valdemiro Santiago chegou até a falência decretada, tomando medidas diante da ruína. Assim, o apóstolo precisou se desfazer de um imóvel no condomínio de luxo do Alphaville, São Paulo, avaliado em 35 milhões de reais. Mas ele apareceu vendendo a propriedade por 22 milhões de reais. Nos seus cultos, ele chegou também a fazer uma série de apelos aos seus fiéis, pedindo 10 milhões de reais para poder pagar suas dívidas. No auge da expansão da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo já era dono de duas fazendas no estado de São Paulo, avaliadas, na época, em 4 milhões de reais. Ele então trocou essas duas por uma situada em Santo Antônio do Leveger, a fazenda Tailândia, avaliada em 4 milhões e 100 mil reais na época. Além disso, Valdemiro Santiago também comprou mais duas fazendas, localizada na região de Santo Antônio do Leveger, no Mato Grosso, que soma uma área de mais de 15 mil hectares, compradas em nome da Igreja Mundial do Poder de Deus, pelo valor total de 20 milhões e 100 mil reais. Em meados de 2012, o apóstolo então juntou as três propriedades rurais e batizou de Fazenda Formosa, avaliada hoje em mais de 70 milhões de reais. A quarta propriedade rural, a Fazenda Santo Antônio do Itiquira, com cerca de mais de 11 mil hectares, localizada também no município de Santo Antônio do Leveger, foi adquirida pelo dono da Mundial por mais de 29 milhões de reais, também em meados de 2012. O pagamento das terras, segundo as informações da época, totalizou um montante de aproximadamente 50 milhões de reais pago à vista e em dinheiro vivo. A Fazenda Formosa e a Fazenda Santo Antônio do Itiquira de Valdemiro Santiago fica uma do lado da outra e soma uma área de mais de 26 mil hectares, onde possui milhares de cabeças de gado. No ano de 2012, a Igreja Mundial do Poder de Deus decidiu colocar à venda a Fazenda Santo Antônio do Itiquira por 33 milhões de reais. A propriedade contava com uma infraestrutura que incluía um campo de futebol iluminado, duas piscinas e mais de 6 mil cabeças de gado. Naquela época, o objetivo da igreja não era mais possuir terras, mas sim investir o dinheiro proveniente da venda em obras para a própria igreja. E agora, com a repercussão das dívidas e polêmicas envolvendo o líder Valdemiro, vem à tona suas fazendas. Afinal, o que aconteceu com essas fazendas do apóstolo? Essas que aparecem na imagem, cuja uma no Mato Grosso com várias cabeças de gado que Valdemiro possuiu. Porque o que sabemos é que o Valdemiro possui, supostamente, ou possuía, quatro gigantescas fazendas localizadas em Santo Antônio do Lederger, no Mato Grosso. Somando mais de 26 mil hectares de terras, conforme noticiado no ano de 2012. Já teria ele vendido suas propriedades rurais? Ou ele deve estar mantendo-as para caso venha a falir por completo, ele ainda tem algum patrimônio para manter sua vida pessoal, ou até mesmo a sua igreja? Para Valdemiro, a principal dificuldade financeira que ele vem enfrentando deve-se ao longo período de pandemia que dificultou o arrecadamento de dinheiro em seus templos, visto que precisou ser fechado por ordem do governo na época. Mas sobre a má gestão da filha, ele não concorda que a mesma contribui para a crise que enfrenta. Tudo indica que o apóstolo milagreiro agora que precisa de um verdadeiro milagre para se salvar do seu naufrágio financeiro. Música 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 Música